Olá pessoas e pessoas, começando mais uma gravação desse canal Mequetrefe, mais um videozinho sem vergonha pra esse canal vagabundo E antes de qualquer coisa, mandar um abraço aqui especial, tô lendo aqui na tela pra não esquecer porque eu sou velho E antes que vocês falem, eu tô pelado assim, debaixo de um ar-condicionado que tá o calor do caralho, puta E eu vá pro meio do inferno Um abraço pro Dory1268, o Power, que é o camarada Elvis E aí Delicio, beleza, salve pra você também, e FFGamer, meu mano, casamento, chega aí, é um cutucando o outro Foram essas três pessoas que deixaram comentário no último video, beleza, o video tá lá quem quiser assistir, assiste quem não quiser, não assiste, boa Bora lá pro que interessa, Subnautica Eu coloquei alguns mods aqui, eles vão aparecendo pelo andar da carruagem E carruagem é modo de dizer, porque não tem carruagem aqui, é debaixo d'água num outro planeta, então vocês entenderam Sobrevivência, sobrevive sozinho, e é no tal, enquanto estiver no modo do irmã Como modo de sobrevivência, mas sem fome ou sede Lembrando que esse jogo aqui é muito demorado pra pegar as coisas, então eu vou pular várias partes Prime, qualquer botão pra continuar, é o Optimus Olha, tá mais longe, o que consigo levar, tá escrito aí, é só vocês dele, ele também é analfabeto É para mim, e o Sam Eu preciso saber o que aconteceu A METEOR STORM Eu posso usar ele para coberta de olhos de Altera Vou te esquecer, Robin Eu vou encontrar o meu caminho de volta Robin é a mina aí, que é nós E aconteceu alguma coisa com a irmã dela, porque eu sei lá mesmo, a gente vai bater Pula na água Pula na água Uhul Tararara, bom, no caminho pra ir pra lá né Eu já vou pegando aqui uns bagulho aqui que eu sei que eu vou precisar Nossa, cheguei na horinha pra não morrer Falta do modo, encontrei a Caspis lá Tá ali ó, registro de comunicação Lamentamos pela sua irmã Oh, obrigado Já dá pra fazer a faca Maravilha Hum, ó, que faca linda Isso é um scanner pra poder Scanear Scaneia Pronto, cheguei Pronto, cheguei Pronto, agora dá pra ficar Pronto, agora dá pra ficar Isso aqui é pra fazer baterias Vamos escanear Geralmente quando tem algum fragmento de alguma coisa, tem alguma coisa do fragmento, entendeu? Não, nem eu Mais um pedaço do Sea Truck Tem dois PDA aqui Tem dois PDA aqui Cadê? Isso Isso aqui é o principal Celular é um dispositivo de transporte pessoal utilizado para mergulhar livremente em alta velocidade Ah tá Ó lá, agora sim, já temos uma bolsoleta Vamos para o sul do Elbas Sai daí Oh Ih, roda la madre Esse é um pinguim Sendo ofensivo Ai caramba Ele me congelou Filho da Ele me congelou, cara Quebra gelo, quebra gelo Caraca, velho, e agora? Estou afundando no gelo Como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui? Filho da mãe Filho da mãe Vai pra lá Só tem isso Ah, aqui ó Me queima de alguma coisa De onde veio Vai Eita Caralho Ai meu Deus do céu Ai Jesus Ah Cara, eles me arrebentaram aqui É um peixe explosivo Ai caramba, o bicho que explode de novo Ai Jesus Sai Sai Ai Masi Cadê? De onde ele saiu? Nossa, é outro aqui Sai daí que eu preciso pegar isso aqui Explodiu na minha cacunda Isso aqui deve ter materiais raros Acá Vai sair ouro agora, quer ver? Ouro Olha o cais da estação delta Ah, uma antena lá em Riba Que isso é preciso disso Olha uma cafeteira Um cafezinho no frio daquele disso Só lá também Porque aqui em casa tá que tá Um ônibus Um vidro Um poter pra guardar biscoito Você corre ou só caminha? Não tá no frio, só caminha Olha isso Olha isso Chacaré panclar Nossa, eu consegui tirar uma selfie dele sem ele perceber É pro outro lado, tô enxergando em Nádega Ah, cês tão em banho quente aí de... Olha, tem coisinha aqui ó Nossa, é o melhor lugar que eu já fui Que tem de tudo Que maravilhoso Caralho, filha da p***a Nossa senhora Filha da mãe Minha posição é dupla precariosa O que você quer dizer? Se você está dizendo a verdade Você está dizendo a verdade Perder o juízo Se estiver mentindo Vai pagar no inferno Espera Quem é você? Quem é você? Afasta-se da minha terra Ela é a dona da terra ali Ah Taquel Paral Estação Delta Construtor Para fazer o abrigo Ah, o habitat, né? Pegar a planta da bagaça Como é que constrói? Tem que chamar Orquitelbas Uma tecnologia adaptada de digitalização Maravilhosa data Maravilhosa data Aguenta Olha um mapa Ah, um armário de frio Olha uma junk box Vou viajando na onda dessa menina Uma mesa redonda Na cadeirinha Um armário Um balcão Uma pratelembas Olha o bagulho de colocar no number Olha a camita Abre a porta, maricota Olha esse aqui era o chefe Cushy set up Interagir, o que que ele faz? Olha que bonitinho Olha que bonitinho Que maneiro Ah, uma redonda Não, vai ficar maneiro demais a minha caça É para fazer uma colomba de férias Tem um PDA aqui Isso, me esquenta, me esquenta boneca O que que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Porta de módulo de sobreposição de teste, entendeu? Entendeu? Já fizeram um teste Agora tem que sobrepolo Buenos, buenos, buenos Então, desliga a sua mente Bom, é desse jeito aqui então Bom, só para vocês terem uma ideia Do que foi essa maratona aqui Para mim Uma hora e trinta e dois minutos Até eu conseguir fazer um construtor de ambientes Achei várias coisas aqui Achei o ouro para fazer o submarino Então, vamos ficar assim No próximo vídeo Eu continuo daqui para frente É lógico Porque daqui para trás não dá, né? De trás para perto Entendeu? Não dá não Então tem que ser daqui para frente É isso aí Valeu Muito obrigado Por vocês terem assistido até aqui Com certeza Ninguém assistiu Mas se assistiu Aquele beijo imenso Bem no meio do seu brioco Sabe o beijinho do brioco?